Nobre, minha função é fiscal de prevenção, mas na carteira está como fiscal de loja. O que fazer? Guerreiro, você tem que entrar em contato, primeiro com o seu supervisor, né, e ver para ele como resolver essa pendência. Se ele não resolver, você tem que entrar em contato com o RH da sua empresa, ver o que houve aí para resolver fazer essa alteração aí na sua carteira de trabalho. Quantos dias úteis a escola de formação tem para enviar nossa documentação após a reciclagem? Guerreiro, a portaria não determina um prazo para as escolas fazerem isso. Eu já fiz curso de reciclagem em escola, que pedi até 40 dias para entregar o certificado, mas eu também já fiz reciclagem em escola, que na hora que eu dei os tiros lá em cima, eu desci o certificado, já estava lá embaixo me esperando muito rápido. Então, não tem um prazo determinado por lei, né, que estipula o prazo que elas têm. Então, tem que ver com a escola, antes de fazer a reciclagem, qual o prazo que elas pedem para te entregar a documentação. Fiz o curso de instrutor de armamento e tiro. Você acha que isso agrega ou vai melhorar o meu currículo? Nobre, para você trabalhar como instrutor de tiro, isso aí é essencial para você poder trabalhar como instrutor de tiro. Isso aí vai agregar para você como instrutor, ok? Como uma renda extra, algo a mais que você faz na área de segurança privada. Eu, pessoalmente, eu não vejo na área de segurança como vigilante que isso vai chamar a atenção da empresa, porque para a empresa, o vigilante já tem o curso de vigilante, já sabe mexer com armamento, né? Então, isso aí não vai contar muito valor, vai mudar muito para ela. O que chama a atenção realmente é você chegar com uma especialização em alguma área. Tipo, você tem uma especialização em banco, em shopping, hospitais, supervisor. Isso soma. Ela fala, poxa, ele sabe isso a mais. Vai ajudar nessas áreas dentro da empresa. O tiro, ela já espera que o vigilante saiba atirar. Pede para o vigilante ir ligar o gerador, porém, fique em um ponto crítico. Posso me recusar a ligar? Nobre, depende do que é ponto crítico para você, nobre. Eu entendo que se é um ponto crítico, não tem ninguém melhor do que o vigilante para ir lá. Por quê? O vigilante está armado. Se tiver alguém lá que possa causar algum risco, o vigilante está armado. Vai bater na sua lanterna lá, vai lá e liga. Agora, também não posso falar, porque eu não sei como é que é esse ponto crítico, entendeu? Eu já trabalhei numa usina, inclusive hoje estava até falando dela, que essa usina era bem complicada, era só eu de vigilante e eu tinha que ir lá ligar o gerador e era bem longe, tá? Mas eu ia me precavendo ali, fazendo a minha ronda, batendo a lanterna nos locais escuros e ligava o gerador. Cara, faz parte do trabalho do vigilante ponto crítico. Eu que tenho que pagar a reciclagem ou a empresa? Se você é vigilante com carteira assinada em uma empresa especializada, credenciada pela Polícia Federal, ela tem que pagar a sua reciclagem. Isso consta na portaria, tá? Ela diz que a empresa, a reciclagem do vigilante fica às custas da empresa. Então, quem paga é a empresa que tem 90% do seu efetivo vigilante intermitente. É confiável? Só trabalha às vezes. Óbvio, se você só trabalha às vezes, talvez ela tenha alguns contratos esporádicos, né? O que determina se a empresa é confiável ou não é se ela está pagando em dia, tá? E também, como é que você chegou a esses dados aí, que a empresa tem 90% de vigilante intermitente? Talvez ela é uma empresa que vai ter muito serviço extra, né? Muito serviço que às vezes tem, às vezes não tem. E aí que entra o vigilante intermitente, o vigilante orista. Então, com certeza, se ela tiver um posto ali efetivo, não compensa para ela pagar orista num posto que é 24 horas, por exemplo. Vai sair muito mais caro para ela. Empresa que paga FT fora da folha. Está correto? FT é extra, né? Nobre, não está correto, né? Isso aí, todo mundo sabe que não é correto. Infelizmente, em pleno 2023, ainda tem empresa que paga por fora. Eu já passei por isso, Nobre, mas essas empresas, depois, elas acabam tendo que ressarcir o vigilante por todas essas extras aí que pagou por fora quando o vigilante corre atrás dos seus direitos, ok? Então, se a empresa está pagando por fora, quando você sair dela, você corre atrás dos seus direitos aí e recebe tudo de novo. Nosso salário deveria ser maior. Como se aperfeiçoar se não sobra nada? As empresas exigem muito. Nobre, ninguém vai fazer nada por você. A única pessoa que pode fazer alguma coisa para melhorar a sua própria vida é você mesmo. Então, se está difícil ficar reclamando, não vai te ajudar, Nobre. Faça extra, procura fazer um bico, alguma coisa, para você melhorar o seu currículo e conseguir um emprego melhor. A gente só cresce assim, Nobre. Para mim, poder crescer na minha profissão, poder ter um salário melhor, poder ser empresário hoje, eu tive que estudar, estudar muito. Se eu ficasse no meu posto só reclamando que o salário estava baixo, eu não ia sair do lugar. Então, se você quer progredir, Nobre, reclamar não vai te ajudar. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa para mudar a sua vida, é você mesmo. Então, melhora o seu currículo, corre atrás, faça isso. Eu já vendi coco na praia, cara, já vendi picolé, já fiz de tudo nessa vida. Mestre, a intrajornada pode vir no Vale Alimentação ou o valor tem que vir no Olerite? Nobre, infelizmente, infelizmente, isso aí é acordo coletivo de sindicato. O correto é vir a extra, ninguém trabalha em troca de Vale Alimentação. O certo é você receber a extra pelas horas trabalhadas e o Vale Alimentação nesse dia. Mas, infelizmente, muitos sindicatos ali, no acordo coletivo, fechou isso aí, né? E eles falam que fecha, entre aspas, são os próprios vigilantes na Assembleia. Porque eles colocam em votação e os vigilantes que estiverem lá aceitam. E você que não foi na Assembleia, está aí recebendo e nem sabe. Então, você tem que entrar em contato com o seu sindicato para ver se a empresa pode fazer isso. E se eles vão te responder, pode, porque está aqui no acordo coletivo. Ou não pode, isso está errado, a gente não fechou isso. Bom dia, Mestre. Você reciclando qualquer extensão, você recicla automaticamente o vigilante? Nobre, é uma tese, sim. Parece que é isso, mas não é. Então, tem que ficar atento, tá? Fazer a extensão, ela não recicla o vigilante, mas ela autoriza que o vigilante possa trabalhar como vigilante patrimonial. Parece que é a mesma coisa, mas o seu custo não vai estar reciclado. Mas o custo de extensão ou a reciclagem de extensão, ele entra aí te autorizando a trabalhar como vigilante. Autista pode ser vigilante? Pode. A portaria não diz nada a respeito de proibição de autista ser vigilante. Vai ter que fazer o curso, passar em todos os testes, se conseguir ali, passando em tudo, está aprovado para entrar no mercado de trabalho. Tem muitos autistas que já trabalham como vigilante, tem muitos autistas na sociedade que você nem sabe que ele é autista. Nem eles sabem que eles são autistas. Tem uma pessoa que eu sigo que ele é autista, um empresário muito bem sucedido, multimilionário, ele é autista, cara. Então, assim, o autismo não vai ser um impedimento para ele dependendo do grau de autismo que ele tem, ok? Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri